O guitarrista Deio Tambasco, ex-integrante da banda de rock cristão Katz Barnea, já tocou com o grupo Renascer Praise e com a banda Oficina G3. Judeu por ascendência, mas também cristão evangélico, Deio recebeu nossa equipe para o quadro Vitrola. Confira aí. O meu pai, ele é pastor há muitos anos, e ele me ensinou os primeiros acordes. Eu lembro que ele me ensinava o Mi, aí ele fazia ele mesmo tocando já violão, colocava os dedos assim com muito trabalho e tal. Eu fui pegando, e aí me espelhando num outro tio que tocava guitarra, o tio Cid. Fui crescendo, fui crescendo. Daqui a pouco eu estava montando uma banda com os meus irmãos. Eu obriguei o meu irmão, o Duca, que toca hoje na Oficina G3, você vai ser baixista. Não, mas eu gosto também, não me interessa, eu preciso do baixista na banda. Daí eu montei, criança, né? Criancinha e tal, 13, 14 anos. Eu montei a banda com os dois irmãos, o outro na bateria, começou ali. Eu te clamo, dependo de ti, me aceita, me toca, minha vida renova. Eu te ofereço, minha vida em louvor. Hoje eu estou com um trabalho chamado folk, daí eu tambasco o folk, que é folk de folclore mesmo. Quem me conhece sabe que nos últimos 20 e poucos anos eu atuo com guitarra na mão, rock'n'roll, e participei de bandas de nome no cenário gospel, né? Bandas como Katz Barnea, já tive uma participação de três anos no Oficina G3, Renascer Praise, que é lá de São Paulo, 20 anos de Renascer Praise. E quando eu comecei o meu trabalho de solo, a ideia foi desvestir um pouco essa cara roqueira, pra eu poder fazer a música do jeito que eu gosto, músicas melódicas, músicas mais acústicas. E aí eu resolvi assumir o bumbo no pé, violão na mão. A ideia é transformar as minhas músicas e outras músicas conhecidas, principalmente as conhecidas, ainda que sejam as minhas, pra que todos cantem junto. A música é arte, quem faz arte é artista, e artista precisa de palco, né? Ainda que esse palco hoje, o meu lema é que esse palco, ele tem que ser transformado num altar, porque minha vida hoje, ao longo desses anos todos, eu venho tentando daqui, tentando dali, um projeto dali, um projeto daqui, e eu me encontrei no Projeto Folk como um adorador, um cara que, a despeito do instrumento que estiver tocando, da banda que estiver acompanhando, ou da galera que estiver assistindo, eu vou estar adorando a Deus. O projeto atual é a gravação do Projeto Folk. Eu já estou em estúdio, produzindo, cada mês sai uma música, assim, mas não estou lançando. Então eu estou gravando esse CD, uma música por mês, dando atenção pra aquela música. O CD anterior, que chama Caveira de Cavode, aliás, o atual, né? Ele nasceu meio que tudo de uma vez, as letras vêm, eu vou produzindo e tal, e aconteceu. E esse CD não, eu estou dando atenção, e eu estabeleci esse prazo, um mês por música. A música é a melhor linguagem que Deus já inventou. Agora você pega essa linguagem, e você, do horizontal, você coloca no vertical. Então você se comunica com Deus. Aí o céu desce, porque você está falando com Deus na linguagem dele. Então isso é música pra mim. Oh, 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 oh O que é isso?